Para quem não nos conhece, eu sou a Samara, eu sou o Waldir, nós somos da revista Vem Também, do arroba Vem Também, do arroba revista Vem Também e vemtambém.com E hoje nós trazemos uma novidade muito legal para você. Você já ouviu falar no Prime Gourmet? É um aplicativo, não só pelo Prime Gourmet, não só de gastronomia, mas de muitas vantagens para você. Tudo que é ligado ao turismo, por exemplo, você pode comprar um transfer para Jericoacoara, não quer ir de carro. Aí você vai fazer um transfer para Jericoacoara, eu pago para mim e ganha o da Samara. Então eu vou explicar direitinho como funciona. Você compra o aplicativo que custa R$200, R$190 comprando aqui com o código da Vem Também. A Vem Também tem um cupom que já lhe dá de cara R$10,00 de desconto. Então quer dizer, vai ficar R$190,00. Valendo por um ano. Vale 12 meses. E eu vou dar uma dica para vocês aqui, escondidinho. Você pode comprar em dois. Você pode comprar com o seu namorado, com a sua namorada e pode comprar com um amigo também. Porque toda vez que você for a um restaurante, você vai, ou a um comprar um ingresso, você vai comprar um e ganhar outro. Então quer dizer, você dividindo, faz as contas aí, Valdir, que tu é bom da matemática. Eu estou prestando atenção numa coisa, para quem é namorado é vantagem, né? Porque aí a namorada paga metade, namorada metade. No nosso caso, só eu pago. E às vezes o namorado também não aceita não. Ah, tá certo. Então faz as contas aí, Valdir. R$190,00 dividido por 12 meses, vai dar o quê por mês? Se fosse R$15,00 daria R$180,00. Então R$15,00 e R$10,00. E dividido por dois? R$15,00 e R$50,00. Então assim, a vantagem do aplicativo é você ir, vamos supor que a gente vai no restaurante chamado Zói, um restaurante maravilhoso que tem aqui em Fortaleza. Vamos lá, eu e o Valdir, eu escolho um prato, certo? E o meu prato? E o Valdir escolhe o dele. O meu vai ser de graça. Vamos supor, o meu prato foi R$60,00 e o do Valdir foi R$40,00, na minha a conta só vai dar R$60,00, certo? Então assim, só o prato. Você vai pagar pelo prato mais caro, no caso como o meu é o que eu ganho, eu tenho que escolher um prato de igual valor ou menor. Se eu escolher o maior, o valor vai ser o maior que vai ser pago. Então assim, são muitas vantagens parceiras. Mas isso aí também nós não vamos ficar dizendo, tem as regras. Aí você vai ver as regras, você vai ver os dias que funciona. O restaurante funciona geralmente de segunda a domingo, ou se ele segunda não abre. É, muda muito de lugar pra lugar, né? Enfim, esse é restaurante pra almoço, restaurante pra jantar. Aí você tem Orbita Blue, que é uma barraca super conceituada aqui em Fortaleza. Uma barraca super jovem, com a vibe jovem. DJ e tal, sabe? Assim, no meu caso. Aí você tem Jericoacoara, você tem Canoa Quebrada. Aí você tem Cariri. Guaramiranga. Isso também, hotéis. Então assim, vale a pena vocês baixarem o aplicativo. Não paga nada pra baixar o aplicativo, tá gente? Você baixa o aplicativo, se informa direitinho lá, pesquisa qual lugar que você quer ir, o que é que tem vantagem pra você. E aí depois, você vai habilitar pra usar. Quando você for habilitar pra usar, você vai colocar lá o cupom VENTABEM, ganha R$10,00 de desconto. E assim, a gente da VENTABEM já aprovou, já aprovou. E claro que dica boa é dica compartilhada, né? Então a gente fez questão de vir aqui e compartilhar pra vocês. E é uma coisa bem legal, porque você se torna, aquela história que a gente sempre fala, de você se tornar um turista dentro de casa, né? Então, se eu vou pra Guaramiranga, eu tenho, eu sou turista em Guaramiranga. Se eu vou pra Jericoacoara, eu sou turista em Jericoacoara. Inclusive em Jericoacoara, tem também, eu vi que tinha, você contrata fotógrafo. Não é assim, o fotógrafo pra fazer aquele book, né? Aquele shoot em Jericoacoara, tem também lá, você compra um e ganha outro. Aí você vai poder usar, se você mora em Sobral, você mora em Juazeiro, você mora em Itapipoca. Onde você morar, no Ceará, você vem pra Fortaleza, você vai ter hotel, você comprar uma diária, pagar uma e ter duas. Ou de pagar um apartamento e o outro ser gratuita. Samara, ontem, por exemplo, fez um pedido de sorvete, como foi? Foi super bacana. Eu já pedi tarde da noite e aí, vi lá, fui olhar no meu aplicativo, o que é que tinha? Eu tava com vontade de comer um doce, aí vi lá, tem uma sorveteria. Aí pedi um brownie delicioso, atendimento perfeito pelo WhatsApp. Falei que era Prime, eles mandam um QR Code, na hora você fala que é Prime. Prime, comprei um e ganhei outro, quer dizer, a gente compartilhou pra família toda e a experiência foi fantástica. E baratíssimo, né? Foi R$22,00, R$21,00. Quer dizer, ganhei outro do mesmo valor, né? E a experiência foi fantástica. Então, assim, a gente vai em outros restaurantes pra mostrar pra vocês, mas nesse primeiro momento a gente quer apresentar pra vocês esse aplicativo que vale muito a pena. É um aplicativo de vantagens e de descontos. É, você pensa bem uma coisa, você vai pagar R$200,00 ou R$190,00. Ou não, R$190,00, porque nem os R$10,00 da Vem também. R$190,00 com o desconto da Vem também. R$190,00 em dois ou três restaurantes você já abate isso. E você vai ter o ano inteiro pra usar em vários restaurantes durante o ano, em vários hotéis, vários passeios, várias cidades. Compre o aplicativo R$10,00 de desconto da Vem também. R$190,00 só, você vai ter muitos descontos que vai valer muito a pena. Gente, nós somos embaixadores da Prime Gourmet, viu? E ainda você pode pagar com cartão de crédito, você pode pagar com boleto, enfim. Você pode pagar em três vezes sem juros. Você tem várias opções. Então, gostaram da dica? Ó, vem também pra Prime Gourmet.